Vamos dançar um pouquinho mais? E agora é o Festival 40+, em uma iniciativa inédita. Bailarinos que têm experiência, ou melhor, vivência nos palcos, né? Agora também entram na disputa por troféu e têm premiação em dinheiro. Olha só! O Festival de Joinville está provando que para dançar, literalmente não tem idade. Foi uma energia, uma troca entre público e palco, assim, inexplicável. A gente dançava arrepiada. É a primeira vez que o evento traz o Festival 40+, uma iniciativa inédita deste ano, para quem tanto deseja realizar um sonho. Muitas de nós nunca subiram num palco. Foi a primeira vez e vieram estrear aqui em Joinville, que é o melhor lugar, né? Você já sabe que aqui na NDTV você acompanha todos os bastidores. E agora não vai ser diferente. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar o camarim das bailarinas do Festival 40+. Elas estão se preparando para daqui a pouco dar um show lá dentro. Vem comigo! Esse grupo veio de Rio Negro, no Paraná. Dá para ver nos olhos da Maristela a emoção que ela está sentindo só de estar aqui. Nós esperamos isso há muitos anos, muitos anos. Muita preparação, assim, de cabeça, né? De corpo, de mente, de espírito, de tudo. É muita conversa. Para daí a gente, né? O ensaio acontece é normal, mas a gente sempre tem que estar conversando. Arruma, traz, faz e assim e vai. É tudo assim. Aqui todo mundo está com um friozinho na barriga, animadas, preocupadas um pouco. Mas a gente sabe que veio aqui para se divertir, que o resultado talvez seja positivo. Sempre será positivo, independente de que colocação ficarmos, né? Mas o importante é estar aqui, é a primeira vez que nós estamos. Eu acho que foi uma oportunidade muito grande o festival criar essa categoria. Oportunizou antigas bailarinas a retornar aos palcos, né? Olha, aqui as bailarinas já estão prestes a entrar. Já é os momentos finais para poder, então, se apresentar a todo o público. Vem comigo aqui, que a gente vai falar com uma delas aqui. Tudo bem com você? Como é que está essa preparação agora, segundos antes de poder entrar no palco? Sem palavras, é muito emocionante. É um frio na barriga. É a primeira vez com essa oportunidade de competir aqui em Joinville, que é o sonho de todo dançarino, de todo bailarino. É muito emocionante, é muito emocionante. No palco, sutileza e muita desenvoltura. Diferentes cenários, músicas e figurinos que conversam com as expressões das bailarinas. Vale tudo para levar as emoções ao público. E acredite, elas não perderam o charme. Esta primeira edição do Festival 40+, conta com a apresentação de 31 coreografias, divididas em três categorias. Dança de salão, dança coreográfica e dança popular folclórica. Até o dia 23 deste mês, grupos de Manaus, São Paulo, Santa Catarina, do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão se apresentar no Teatro Juarez Machado. Após a avaliação de jurados, os grupos vencedores receberão um troféu, um prêmio em dinheiro e um certificado. Eu acredito que vai abrir portas para outras pessoas retornarem à dança, porque são quantas meninas que já passaram pelo festival, tocaram a vida, assumiram outras profissões e podem, aos 40, retornar aos palcos, voltar a dançar, não profissionalmente, né? Mas a alegria da dança é algo que contagia, que traz uma juventude de coração, de alma, né? E a dança faz muito bem para todos, né? Tanto para as pessoas que assistem, principalmente para quem dança. Me emocionei muito com algumas coreografias, porque eu tenho 38 anos e, às vezes, eu acho que eu estou velha demais para dançar. E assistindo essas apresentações, eu acho que foi uma grande lição para mim. E eu espero estar aqui nesse palco também daqui a uns anos. E eu acho maravilhoso o festival ter aberto essa oportunidade para todas as pessoas mais velhas que continuam dançando e que amam a dança. Maravilhoso! Encantamento puro! Está cheio de escolas de dança que passaram a abrir aulas para quem talvez nunca dançou, mas sempre quis e aí tem oportunidade. E mesmo para aqueles que dançaram, pararam e, de repente, retornaram ao mundo da dança. Abrir o palco. A gente nos fala sempre que a dança é democrática, que a dança é para todos. E nunca tínhamos visto o que a gente viu nesse festival, portanto. Veio para ficar o Festival 40+, lindo demais de apreciar. E eu diria que até ao contrário, né? Se a gente vê em outras oportunidades, a mamãe, o papai vendo o filho, ou a vovó e o vovô vendo o netinho dançar, na plateia teve muito filho e neto indo aplaudir, a mamãe e a vovó dançar, não é? Festival 40+, hoje tem, inclusive, no Teatro Juarez Machado mais uma tarde.